Fazer aqui o contorno Olha lá que esse outro sujeito, chega aí Beleza, quem é que tá com saudade da piada do predicado? Sujeito, cadê o predicado? Não, né? Ninguém tá com saudade não da beguiça Ninguém tava pedindo essa piada de volta Mas ela voltou! Valeu, sujeito O seu predicado é perdedor Entendeu? Ele é perdedor É gramaticalmente correto O que eu falei aqui Eu vou escorrer o chino Eu vou escorrer o chino Eu vou escorrer o chino